O trailer do novo jogo do Spider-Man, moleque! Mano, eu quero assistir junto com vocês. Não vou negar que eu já assisti, mas eu só assisti uma vez e eu quero assistir muito mais de uma vez, tá ligado? Então bora que bora. É muita informação esse trailer, gente do céu, velho. É muita informação. Pega a visão no... Olha como é que é a capa do bagulho, gente do céu. É claro que o Dava Jonah já fez um vídeo. É claro, né? Trailer Marvel, mano. Spider-Man 2, velho. Meu Deus, se o primeiro jogo já foi brabo, imagina esse próximo. Ó, já vou dizendo, hein? Quando lançar esse jogo aqui, eu já quero ter o PlayStation 5 pra poder trazer o jogo aqui pra vocês em primeira mão, tá louco? Bora que bora! Bora assistir esse trailer juntos, mano. Já assisti, mas bora que bora porque, nossa, é muita informação. PlayStation. Muita coisa rolou em 10 anos. É um milagre eu estar sentado aqui. Mano, essa é a dublagem original? É uma segunda chance. E eu vou aproveitar isso. Mas eu quero você do meu lado. A gente vai curar o mundo. Mano. Dede, muito obrigado pelos seus 3 reais. Dede, um Deline 15 mandou 3 reais. Virei dono da boca agra quando vou dominar a sua. Isso. Isso. Gente, esse é o meu melhor amigo, Harry. Caralho, o cabelinho do Miles tá como? Vou conhecer vocês. Foda. Entrega o novo, é? Ainda vai dar pra dar a tutoria? Mas a gente dá um jeito. Mano. Foda! Não sabia que tinha urso nessa floresta. Mano, agora tem como voar, viado. Outro nome pra você. Kraven. Kraven. Agora vai ser o Kraven, hein, mano? Tá aqui pra casa. Cara, é... Um detalhe, mano. Isso daqui tá muito vinculado com o universo da Marvel, mano. Dos filmes também. Nossa. O Kraven vai ter um filme agora e... Nossa. Alguma coisa. Tá nois. Sabe que se precisar é só ligar. Ah, filho, olha o gráfico disso. Você não sabe o que tirou de novo. O Miles só fala de como ser um Spider-Man melhor. De como ajudar você. Eita. O que tá pegando com o Pete? Ele não tá normal. Mano. Mano, os caras vão meter uma fase aonde o Peter tá puto com o bagulho do Venom e a gente vai ter que se esconder do próprio Peter com a Mary Jane, man. Nossa. Ai, na moral, mano. Ai, na moral, mano. O que tá pegando com o Pete? Ele não tá normal. Olha isso. Salvar ele. Nossa. É o nosso sonho. Muito bom, caralho. Cara. Será que esse moleque é o Venom? Nós vamos curar o mundo. Pô, com certeza. Certeza. Absoluta. Absoluta. Nossa. Me foda. Ai, meu foda. Nossa. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Gente do céu, mano. Mas, gente do céu. Mano. Pô. Quais são as chances desse jogo ser ruim, meu querido? Não tem. Não tem chance do jogo ser ruim. É literalmente um jogo que vai ser lançado. A gente vai jogar e vai falar. Realmente era isso que eu tava esperando. Holy shit. Que filha da puta de jogo, hein. Porque só pelo trailer. Moleque, o jogo me conquistou só pelo trailer. Mas eu vou falar pra vocês. Vai ser caro esse jogo. Vai ser caro, mano. Vai ser caro. Mas até lá, espero estar com dinheiro pra comprar um Playstation 5 e até esse jogo do caralho. Amém. Amém. Ouviu? Amém. Amém. É nóis. Mano, foda. 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 Infelizmente não tem eu. Não tem eu. Não tem eu, mano. Fiquei feliz, viu, mano? Fiquei feliz assistindo esse trailer. Da primeira vez que eu vi esse trailer aqui. Pô, já achei maneiro. Já achei maneiro. Mas agora revendo, prestando atenção nos detalhes. Bizarro, bizarro, bizarro.